BABILÔNIA 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 Alô? Alô, quem tá falando? Oi, você gosta de falar com quem? Oi, eu gostaria de falar com Dona Goretti, por favor. É ela, pode falar. Dona Goretti, a gente tá ligando pra senhora, porque a senhora tem passado muito tempo no Netflix e a gente tá querendo saber quantas horas são. De quê? Netflix. Não, não tem Netflix. Por quê? Eu não tenho, eu não tenho. Então a senhora solicitou um mês pra experimentar, aí tá experimentando até hoje, né? Ai, ai, rapaz. Ai, ai, pra vocês, que eu nunca solicitei serviço. Ai, ai, pra senhora também, viu, Dona Goretti? Porque, se for pra senhora ficar um bocado de hora assistindo todo dia, é muito melhor fazer logo uma assinatura com a gente. Moça, você tá brincando com minha cara, né? Essa pode ser brincadeira, isso aí. Porque eu não assisto nada, não tem esse programa, não tem programa nenhum, não solicitei. Como é que você fala isso pra mim? Inclusive, Dona Goretti, tem até um filme aqui que é proibido pra sua idade, entendeu? Rapaz, toma vergonha de sua cara, me respeita, me trata sério, que eu não sou da marca de vocês, não, me respeita. Eu não solicitei serviço, não tô assistindo. Eu não tenho tempo de assistir nenhum jornal nacional, eu não vou assistir essas porcarias. Eu não sei como é que vocês ligam pra minha casa pra falar uma porcaria dessa, entendeu? Eu acho melhor. Ah, a senhora tem que respeitar também, viu? Exatamente, tem que respeitar mesmo. Porque você falar que eu tô assistindo filmes, e filmes não sei o que, das quantas, e até filmes por... Eu não assisto nenhum, como é que... Como é que você pode me falar isso? Mas na Netflix, Dona Goretti. Sim, na Netflix, pois é, exatamente. Eu nem, eu nem, eu nem, olha se você quer saber, eu nem entendo disso aí, se você quer saber. Entendeu? Como é que vocês me falam aí? Não, eu tô falando isso pela sua altura, porque você é a de menor, né? Não pode nem assistir esses filmes. Toma vergonha de sua cara, me respeita, sem vergonha, à toa. À toa? A toa é um ator pornô. Ah, porque tem um ator e a toa. É a mulher que tem um ator feminino. É a mulher que tem um ator feminino. Eu vou nos goreta, de menor. Olha lá. Homem, homem, homem. Oi. Ei, oi não, atenda direito, viu? O que é que tá acontecendo, moço? Você é louco? Louca, agora é que tá assistindo filme e não quer pagar. Filma aonde, aonde, moço? E ela é de menor, não pode nem assistir esses filmes, moral. Ei, homem. Oi. Acheador, tudo. Hã? Espera um pouquinho aí que você vai dar certo pra você, viu? Hã? Tá vacilando. É o que? Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Hã? Faz seguro que eu vou mandar. Hã? Tem que falar numa escovinha que escove o caba dos pé à cabeça. Hã? Com a escova. Depois ele mete o pé na bunda. Hã? Até quando ele tá no seu... É um sapato, é? Vou passar ele pra você. Não esquece não. Hã? Eu tô com gente à voz. Diz que você é gato. Será aí? Na guarda, viu? Agora aqui, menina, tá sabendo que você tá no telefone dela. Porra, agora eu vou mandar uma escovinha e te enfiar o pé na sua... Com o tênis. Hã? O tênis... No pé dele. No gadejo, né? Enfiar na sua... E meter o 38 na sua boca. Bota uma dentadura na minha boca. Entendeu? Aí depois eu vou chamar o... Nunca botou o Sérgio em vagabundo, não. Só met o 38 só na boca do cabra. Quer mais? Ô, mas é por falta de me entender. Eu não vou ligar mais de novo, não, viu? Ah, tu lá tá com medo? Pô, desliga, não liga pra cá mais, não. Porque tu tá pensando o que que tu é, pô? Eu tô ali de gaguejar. Só fala gíria. A gente não entende. Ah, é que a gente vai fazer. Vai botar batata no assalto. É? Sala da p***. Ô, chefe, eu tava brincando. Brincando? Tá com medo? Vai. Não, eu não vou mais, não. Eu vou ficar por aqui. Eu tô sabendo, tem a cor de te arroba, maluco. Que liga? Tá vacilando aqui, as minhas tão biquí. Ah, de menor deve estar nesse mês. Chame ela aí, por favor. Por favor? Ô. Você é casado, é? Você não, ela tá assim, ó. Se você fosse casado, se você fosse casado e tivesse seis filhos em casa, você tava preocupado e pensando nele, nos meninos lá em casa da sua casa, em sua família. Você é muito tão vagabundo, rapaz. Amigo, se eu tivesse seis filhos, era tudo com de menor. Rapaz, você vai passar o trote, sabe pra quem é? Você, eu vou passar pra de menor, que a gente vai assistir um filme junto comendo pipoca. É, porque, porque, porque você não é c****** de sua mãe, agorinha. Não é pipoca. Vai c****** de sua mãe, vai pra cima dela. Se ela dá c******, tô maluco. Tu também é baixinho igual a de menor? É, tô maluco. Se ela dá c******. Tu tem uma voz boa pra vender cachorro de defunto. É c****** de sua mãe. Tá mãe? Olha, tem uma voz boa. Pra quem não ouviu, que é só se fala. E o robô! O negócio! Jato de jato! É o chapelota! Gente, senta aí, bota uma ruga. Eu vou te pegar. Será, hein? Ô, ô. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom? Ô, bota! Sim? Bota, aqui é do consultório do doutor Carneiro. Hein? Aqui é do consultório do doutor Carneiro. Tudo bom? Tudo bom. Ó, eu vou passar a ligação aqui pra doutor Carneiro, aguardar aí na linha, viu? Pra quem? Pra doutor Carneiro. Eu não sei quem é, não. Ele é doutor de fone de óleo de larigoscopia, ele quer falar com a senhora. Eu vou passar pra ele, viu? Tá. Aguarda aí. Doutor Carneiro. Oi? Doutor Carneiro. Oxe, eu sei lá quem diabo é. Não é? Alô? Alô? Pronto, Betão. Ele já tá na linha. Pode falar com ele, viu? Então. Pode falar. Ele já tá na linha ali escutando. Tá. Fale. O que? Eu não sei o que que eu vou falar, não. Porque eu não... Não... Diga assim. Alô, doutor Carneiro, que ele tá lhe escutando. Alô, doutor Carneiro. Ele tá pedindo pro senhor trazer o capim pra ele. Ah, pra bosta. Você vinha com o furo maré pra aqui, eu vou telefonar pra polícia, viu? Seu caba sem vergonha aqui, criei vergonha na cara. Ai, doutor Carneiro, respeito só uma ligação séria. Ligação séria? Foi ligar pra p***, fliparinho e ir pra besta fera. Rabejado no p***, sua mãe, seu corno. Respeito que ela é um doutor. Ah, toma no p***, infeliz. Calma, que o Brasil é nosso. O Brasil todo para a partir de agora é ação. Muito bem. Eu vou ligar agora a paixão, nós estamos brindo. Tá alegre. Só no tronco, é. Eu vou ligar a paixão, é conhecida como falsa. Eu vou dizer que ela não é geneta, acho que ela é geneta, ela não é origina. Ah, é isso, vira. Alô, quem tá falando? Quem é que tá falando, me conta aqui. Quem tá falando é Jair, o senhor gostaria de saber se é Dona Sandra? É, eu que tô falando, Jair, se de onde? Dona Sandra, a gente tá aqui do sistema de identificação de pessoas enquanto criatura e a gente recebeu uma denúncia de que a senhora é genérica, é verdade? Genérica? Olha, vai tomar banho, viu? Mas, peraí, Dona Sandra, escuta, eu não tô acusando, eu tô só perguntando pra tirar dúvida se a senhora é genérica ou é original. Mas é claro que eu sou original, mas por quê? Quem é que deu essa denúncia? Aqui, uma folha de papel maço, o nome das pessoas que deram a denúncia e que a senhora era genérica. Ô, mas vai tomar banho na sola e enxaguar na de quadra, viu, seu pé, vergonho? Ô, Dona Sandra, não me escolhe não, viu? Uai, por que como é que você vem me perguntar uma coisa dessa? Eu tenho culpa que tão denunciando dizendo que a senhora é genérica. Eu não sou genérica, não. Eu sou original e pronto, é essa aí. Se não é genérica, até é falsa. Vai tomar banho na sola, rapaz. Hum, fale baixo. Ah, que macho, nada. Como é que você vem me ligar aqui na minha casa pra fazer o... As denúncias. Falar uma coisa dessa? Eu aqui tenho que denunciar você, viu, seu safado. Ô, eu sou um macho, viu? Se é meu macho, tu vai tomar banho na sola, safado. Se a senhora não é genérica, será que é o similar? Ah, vai tomar banho, safado, sem vergonha. Sabe, você não toma nem banho, porque como você é falsificada, pode entrar água. Pois é, e você é seu safado? E seu r**** tá enfiado na sua boca, safado, sem vergonha. É um dente, já tá enfiado na boca? Eu não te li nada. Ela disse, será que faz mal que tu uma banha só da calça? Será, hein? Será que faz mal que tu uma banha só da calça? Mas isso aí é o couro todo. Eu não te li, olha. Corro bruto. É de foda. Olha. É de foda. Olha. 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 Olha lá. Fala. Tu tem nota, filho de cafão, ou seja genérica? Ah, é você que é o safado sem vergonha. É você de novo, né? Não, eu não. Vai tomar banho nas cedas, viu? Como diz a genérica? É o r**** da sua mãe que te pariu, o safado sem vergonha. Sua mãe é que é sem vergonha, viu? Que tem um filho. Sem vergonha, genérica, igual você. Eu vou passar passando troca e não me respeita, não, safado. Eu vou arrumar alguma coisa pra fazer pra não ouvir tanto esculambação. É, você não tem o que fazer mesmo, não. Porque você não tem o que fazer, vai caçar o que fazer, vai atrapalhar, viu? Caçar o que fazer, que você é um safado. Eu queria saber que era você que você me dissesse que era seu nome, porque eu queria denunciar a você que você é um safado, você é vergonha. Não respeita as pessoas. Ah, fica me esculambando, mas vivo atrás de mim, né? Ah, atrás de você o que, safado sem vergonha? É. Olha lá, p****, que tipo aí, viu? Que sua mãe é uma piranha, que teve um filho de piranha, é... É... Chibungue, diabo, é todo, tudo de ruim que você é, seu safado. Você é o tamanho do homem. É, você é homem, tu é, 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 é... É viado, você é vergonha, se você fosse homem, você não faz uma coisa dessa. Homem não se faz esse tipo de coisa. Você não pode nem esculabar, você é genérica. E, e, e esse que eu e você que tá falando é questão de gente ladrão, safado, sem vergonha, viu? Que rato, é rato, daquele que roi, e roi todo, viu? É isso aí. E aí, vocês vão ver o que é que vai acontecer com vocês, viu? Não era nem pra te ligar pra tu, tu é do Paraguai, eu era pra te ligar pra origem, não. Merda, vai lá, merda, vai lá, p****, que barulho, viu? É isso, falsiane. Safado. Calma, falsicada. Papai Davi, já está deitado na rede, balançando só com o esquerdo. Papai, tem outra rede que tá rasgada, o papo do galo pra sair. Tá muito certinho. É o esquiva dele, os carros de coca de água, né? Ele é lindo, né? Não, é meu prazer. Ele tá ali, viu? O garrafo tá no chão. Ele tá ruteado, meu velho. Ele tá tudo de ordem. Tudo bom. Papai, quando chamarem, você fica rodeando o saco de Lourenço, fazendo o mundo. Exatamente, doutor. É, meu velho, você tá o maior sucesso lá no Henrique. Vai pra baixa da erva, com essa velha. Vai que vai rir. Vamos botar dois robinhos na joelha. É, mano. Vamos botar três robinhos. Olha. Homem, homem. Alô. 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 Quem fala aí? Oxê, quem tá falando aí? É quem? Quem é que tá falando, por favor? Aliás, eu entendi que eu sou meio louco. Ah, se você é louco, por que você tá ligando, meu velho? É a da Ziz? O quê? O que você quer? É a da Ziz? Vem cá, você quer falar com o quê, afinal? É. Com o quê você quer falar? Tô levando a vida, velho. Oxê, e eu quero saber se você tá levando a vida, meu velho? Eu quero saber por que você tá ligando pra mim. E você, como vai? Vou bem, muito bem. Ah, meu prazer. O que é que o senhor quer? Diga aí, o que é que o senhor quer? E você, tá bom mesmo? Tô. Aqui tá tudo em ordem. Tá certo, muito bem. Tudo bom. Oxê, fale logo, meu velho. O que é que você quer? É quem? O que é que você quer? Fale. Quem fala aí? O que é que você quer saber? Você tá ligando pra mim? Você deve saber quem sou eu que tá ligando pra mim. É a da Ziz? Não, não tem negócio nenhum da Ziz aqui, não. É. Vem cá, o senhor é surdo, é? É. O senhor, e como é que o senhor vem ligar pros outros assim, surdo? É a da Ziz? Davi, é a sua cara, velho. Aliás, eu entendi que eu sou meio louco. Você é meio louco? O que é que quer ligar? Manda outra pessoa ligar no seu lugar? É a da Ziz? Davi, é a sua cara, velho. De quê? O que é que o senhor quer? O que é que o senhor quer? Fale. Tô levando a vida, velho. Tá levando a vida? E eu quero saber se você tá levando a vida ou não. Aliás, eu entendi que eu sou meio louco. Você é meio louco, é? É. E como é que você vai ligar pra casa dos outros se você é louco? É a da Ziz? É não, é a sua mãe. É. Véio da cara de rapazado. É a da Ziz? Olha, aqui não tem nenhum Davi, não. Você vai se lascar, viu? E o Brasil para a partir de agora, vinte anos, vinte anos, em primeiro lugar em todo o meu. Brasil! Obrigado a você, senhor. É o primeiro de lugar em todo o país. E de um mundo todo. Eu vou ligar agora perto de mim. É nini? É nini. Exatamente, doutor. É a famosa coringa. Será, hein? Carga bocona. Aí é. Eu vou dizer que ela encomendou um CD pro moço de campanha de polímpico assim pra ficar rodando no canal. CD por alho. Pirata. Já passou a campanha, ela quer ficar o vindo de lá. Então tá caindo, né? Oi. Adnir? Oi. Adnir? É. Adnir, a gente é aqui da Furacão 1999. É porque você encomendou um CD pra gente, tá lembrada? Não, não encomendei CD não, meu irmão. Mas tem seu nome aqui, que você tem encomendado um CD com todas as músicas de campanha dos políticos? Ah, foi gente que botou meu nome no meio. Eu não faço isso não, meu irmão. Oi? Eu não faço isso nunca. Eu não faço isso nunca. E esse CD aí nem, 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 nem. Esse CD aí nem me interessa nada deles, não. Nadinha? De jeito nenhum. Não, você deve ser com a idade de recordação. É só música de candidato de campanha, negócio de lapada, de mexer o dedo. Esse CD aí é outra pessoa. Ou esse CD aí não, não me interessa não. Eu não compro esse CD aí não. É, pô, tem umas músicas no CD que falam, eu vou meter o dedo na sua urna, negócio de... Eu me livre, esse CD que eu compro... Não, esse é evangélico, meu irmão. Eu não compro esse CD aí não. É. Não me interessa de jeito nenhum. É outra pessoa que colocou meu nome, então tem outra... Porque não foi eu não. Pois eu vou dizer uma coisa. Não, não compro esse CD aí não, meu irmão. Esse é evangélico, vixe. Não me interessa, meu objetivo não é esse. Não, isso aí é coisa da rua, da vida mesmo. Ela passou pra lá, falou, não, não quero não. Inclusive tem até uma música que eles cantaram em sua homenagem. Qual? É uma que eles cantaram e botaram na primeira faixa. Qual é a música que estão botando pra mim? Quem é que tá botando pra vindo ela? É uma música que dizia assim... Na próxima eleição, tome banho e tire a caatinga. E quando for votar, mete o dedo no coringa. É bom que tomarem é vergonha na cara, viu? Coringa. E largar o nome do meu telefone que isso é falta de vergonha. Coringa. Que a pessoa, o cara que tem vergonha na cara, não anda com isso nas casalinhas não, viu? Coringa. E não dizer que eu tenho... Música de quê? Eu tenho vergonha. Eu sou uma senhora, não sou irresponsável, não é b****** sem vergonha. Não vocês estão pensando não, viu? Larga o nome do meu telefone de mão. Larga o nome do meu telefone de mão que você é muito irresponsável. Viu, seu bandido? Você é bocona. Você é muito irresponsável e bandido. Você merece uma cadeia me respeitar que nem você eu não conheço, seu cretino. Mas você me encomendou o CD. Eu não me conheço, seu cretino. Coringa. Coringa, você tá muito exaltado. Que coringa. Exaltado. Exaltado. Ah, hilário. Oh, 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 bruto. Ah, oh, 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 oh. Essa coringa não tem estabilidade norte-americana e nem alta escorte marciana. Ah, ah, oh, oh, oh. Oh, oh. Alô. Ah, meu Deus, tem uma música no CD aqui que fala em cabaré. Você tem interesse? Cabaré o quê? Fala da p***. Você tá falando com o dono da casa. É comigo agora. O que é que tu vai querer? Eu vou querer que o senhor toma uma atitude que a mulher do senhor é de mim. Tá passando trote. Passando trote o quê, vagabundo? Tu foi quem ligou pra cá e ela atendeu e tu veio com a responsável, rapaz. É papel de homem, rapaz. Ah. Sabe por que tu tá falando? Tu sabe com quem tá falando, rapaz? Eu vou dar parte dela, viu? Dei parte dela, senhor fala da p***. Eu quero que o senhor sabe. Eu, senhor, eu respeito comigo, viu? Pois ao respeito foi tu, que tu foi quem puxou a conversa, rapaz. Quem puxou a conversa foi a de mim que ligou pra cá dando liberdade. Eu nunca liguei pra você, cara, sem vergonha. Agora aqui deu um nome. Agora você espera que um paciente da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão. Vai saber quem você é, cachorro sem vergonha. Filho de uma p***. Você seja homem, apareça, mostra a sua cara, diz quem você é, cachorro. Eu não sei não, mas é dinheiro, coringa. Cachorro, cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga pra casa dos outros, pulambando, filho de uma égua. Agora eu vou, eu vou descobrir quem você é, filho de uma égua. Tu vai querer o CD com a música de coringa? Rapaz, 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 cuidado, viu? Tu também tem a bocônia igual a coringa? Cachorro sem vergonha, filho de uma p***. Dá pra não engolir a jureira. Olha o sargento na ná, viu? Sargento na ná. Olha. Que coitado. Por dentro do sargento na ná e de uma égua. Olha. Égua. Égua. Eu não vou desembotar na tua filha. Égua. Quer dizer água. Vai continuar com o laranja lá no site. Por aqui. Não quer. É o oxe. É a morte. Tchau. Isso é. Isso é égua. Olha a égua. É, 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 é. Para a honra. Não vai embora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai embora. O povo tem agora para... Olha. Midinha. Exatamente. Ah, marido. Ela é conhecida como gastura. Ih, a pessoa passa assim as unhas no quadro negro. Dá uma gastura. Ah, marido. Exatamente. Dá aquela gasturite. Alô? Alô, Mundinha? É sim, quem é? Eu, Mundinha, estou ligando para saber da foto que você curtiu no meu Facebook. Eu? Sim, não era para ter curtido não, viu? Eu não sei nem o que é isso, não tem essas coisas? Mas não é Mundinha que está falando? É, mas quer dizer que tem uma foto? É uma foto que tem a minha de sunga, que você curtiu, que eu ia pedir para você não curtir. Mas eu não sei nem o que é isso, meu filho. Não, Alô, Mundinha, eu não sei se tem alguém com você aí, você não está querendo dizer que curtiu, está entendendo? Eu sei que você curtiu. Não, não sei não, eu estou só, eu não tenho computador, eu não tenho nada disso, eu não entendo nada disso, não sei nada. Alô, Mundinha, é o seguinte, é que eu botasse a foto para você ver, eu estava à minha vontade, aí você curtiu e minha mulher viu. Curtiu para mim? Foi. Como é que você botou isso para mim sem eu ter? Nem nada, gente, você não tem, eu não tenho, ela vai ficar aqui em casa na minha casa, eu não tenho computador, eu não tenho nada, nem entendo. Você está falando com a pessoa errada, você procura outra pessoa, que é eu não é não, viu? Mas eu não estou com raiva de você não, Mundinha, porque deu uma confusão para mim, está entendendo? Não, mas eu quero só que você saiba que não é eu que estou fazendo isso, porque eu não entendo nada disso, eu não sei o que é negócio de descomputador, não tem na minha casa, não existe, se usarem meu nome foi o que quiser, porque não é eu não. É, mas eu só liguei, Mundinha, porque a minha mulher está aqui e ela viu, você curtiu minha foto, aí pediu para eu ligar. Pois, e você fale para ela, meu amigo, que ela procura a pessoa certa, que na essa, se existe esse meu nome aí, não sou eu, estou lhe dizendo, nem de compro, passe para ela, não dizia ela. Ponto, eu vou passar, fale com ela aqui, novinha, vem, fala. Alô? Oi, minha linda, minha filha, esse negócio aí que está dizendo aí, não é eu não, viu? Mas diga, por que você curtiu a foto do meu marido? É, mas então a senhora procure falar com a pessoa que fez, porque eu não sou não, se a senhora quiser vir aqui na minha casa, onde eu moro, a senhora se pergunta quem sou eu, eu nem isso eu uso, eu não entendo de computador, eu não entendo de internet, só de nada, eu não entendo. Mas estou em tempo de fazer uma besteira com ele e com você. Pois, minha filha, pois, não é eu não, viu? A senhora me desculpe, procure saber quem é, descubra que é eu não sou não, viu? Esse negócio de andar curtindo com foto de homem casado não dá certo, não. Não, piorou, piorou. Não é isso, é isso que não é verdade mesmo. Você deveria respeitar os homens casados, minha filha. A senhora está fazendo o tipo da senhora para falar comigo, viu? E não entre mais no Facebook do meu macho, não. Pois pode acreditar que já vem aqui na minha casa, vem, viu? Alô? Alô? Ela está dizendo que quando você viu minha foto de sunga, tinha um pinico vizinho cheio de mosca, aí tu ficou com gastura, não foi? Não é, minha filha, não existe essa da água de tubulação para lá, eu não vou ouvir mais isso, não. Tu não é gastura? Nigéria, onde você faz a conversa, vai estar com isso? Exatamente, doutor, essa gastura não tem altas curtas marciais e nem tecnologia nacional e multrinacional. E eu tenho um nome na língua, né? É, eu chamo de novo, pegou a água. Home, 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 home. Fala, pô. Opa, eu gostaria de falar com Dona Mundinha, por favor. Mas quem que tá falando? É aqui da farmácia, é o remédio pra gastura que ela pediu. Vamos pra p**** de pariu, você não tem o que fazer não, filha da p****. Não é porque ela tá com gastura. Eu vou entregar esse nome pra polícia, filha da p****. Entrega o remédio pra ela, ela não tá com gastura, né? É tua mãe que tá, filha da p****. Melania, gastura, né? É tua mãe que dá uma égua, filho de rap****. Eu vou entregar tu pra polícia. Tu tá com gastura porque tá buxuda de mim, é? Vai pra p****, pariu. Gastura? Ó, tá com gastura mesmo que você tá grávida de mim? Carlinhos, a gastura é o que, pra quem não sabe? A gastura é você com aquele cansaço no estômago. É, é, menino. Cansaço no estômago? Eu tô te chamando que é a gastura. Pessoa fica rir pro nome, né? A gastura é o gelo. Alô? Gastura tá aí, tá? Você tá ligando de novo pra cá? Não tá achando que tá incomodando, não? Olha lá. Desliga, tá aí. Ó, não obedeço ela não, desliga não. Sua mãe? Olha lá, desliga. Você é do telefone, chama ela aí. Se você quiser falar com ela, fale agora. Cadê a gastura? Tá onde, hein? Tá no seu p****, seu idiota. Eu vou lhe denunciar porque isso aí é palavra de baixo calão, viu? E eu já estou com o seu número e eu vou lhe denunciar. Diga ela que pare de gritar, cala a boca e vem falar comigo. Quem, quem deve calar a boca aqui é você, que você fica ligando pra casa passando trote. Não é trote não, não é gastura o nome dela. Gastura é seu p****. Ah, você não grita comigo não. Não, eu grito na hora que eu quiser, a boca é minha. É melhor você parar de gritar comigo. E quem é que vai fazer eu falar de gritar aqui? Hein? Eu, porque eu sou mais velho que você. Você é mais velho do que eu, problema seu. Ah. Você é mais velho e podia muito bem ter vergonha na sua cara e parar de ligar pra casa de um respeito nos outros. E gastura, hein? Gastura é seu p****. Ganjo! P****. P****. Tem agora não. Ai sim. P****. O malho. Dá boi, né? Eu te fico. Será, hein? Homem, homem. Homem. Homem, homem. Vai lá, mulher ré. Alô? Alô, gostei de falar com Maria. Quem é que eu tô falando? É Maria? É. Não era pra saber se tu tá trabalhando com roupa ou parou assim de trabalhar com roupa? Era pra saber, né? Eu não trabalho não. Oi? Eu não trabalho não. Não trabalha com roupa? Não, nunca trabalhei não com roupa não. Ah, bom, a senhora trabalha nua, é? Que se cê vergonha, caba cê vergonha. Foi você que disse que não trabalhava com roupa. Ô, caba cê vergonha, me respeite, viado. Só com a roupa. Cachorro. Foi a senhora que falou que não trabalhava com roupa. Você não tem vergonha de tá ligando pras casas com esse modo não, seu cachorro? Me respeite, cachorro. Isso com a roupa, trabalhar nua, né? Cachorro. 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 De primeira eu mergulhava, né? Eu gostava de tomar banho mergulhando. Eu agora não mergulho, eu não tenho fogo. Eu não consigo ficar de papo para a riba. Se eu ficar, eu fico morrendo. Ah, mas a pessoa também ficar de papo para a riba puxa muito fogo, né? Fica fraco, né? Fraco, não tem. Mas, Cris, mas não faz a sua tentativa. Puxa assim, do fundo do seu peito e tem que dar um açopo bem forte. Ó. É, realmente não dá nem para apagar a vela. É só para eu tirar uma dúvida e ter que cancelar a presença da senhora no evento do açopo ao sol. É, Cris Menina, né, que está falando? É. Ah, mas bem que eu sabia que uma pessoa com apelido de Lapa não podia sofrer nada, né? Lapa? Sim, não é tudo que é Lapa? Olha, vai procurar o que fazer porque a gente tem o que fazer, viu? Então, esse número aqui está ficando gravado no meu telefone. Eu vou processar esse número que vocês estão ligando porque está aqui gravado porque eu tenho o Binda. O Binda não. Eu tenho a Binda do meu telefone. Toda ligação que vem para a minha casa fica gravada. Eu, Cris Menina, faço nada, não. Pois eu vou fazer para poder as pessoas criar vergonha na cara e saber respeitar as pessoas porque está aqui, está gravada a sua ligação. Mas tu não é Lapa? Não, está bom de você procurar o que fazer porque a gente tem. Lapa! Que mulher premiada. É horrível. A cara é feliz, rapaz. Eu não vou ligar mais de novo, né? Oi. Alô, tu está falando? Você quer falar com o que? Você lhe para a minha casa não vem perguntar a quem está falando, rapaz? É porque eu queria falar com o Lapa. Ela está aí? Está no c... Sua mãe, seu filho de r... Eu sou o primo dela, me respeito. Respeito o que? Eu sou o homem. Mano, tu, essa r... Sua prima, essa c... Filha da c... Está pegando pesado, viu? Se é muito é o filho da c... Estou pegando pesado, pesado eu vou... Espera aí. Não é assim não. Olha a Lapa falando aí. Filha da c... Mas ela tem uma Lapa, né? Só se falou com a sua mãe, seu filho da c... Olha lá, pô. Agendone! Eu sou rico! Mas... Não é fraca de amostra! Isso, atualmente. Eu não vou ligar de novo, não. Ô, 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 bruto! Agendone! Alô! Alô! O Lapa tá aí, tá? O Lapa? Sim! A minha casa de Lapa, né? Que ela tem orelhona. Tá no seu c... Sabia? Eu respeito, viu? Como é que eu vou te respeitar sem que eu me respeitar, responsável? E o Lapa mesmo, hein? No teu c... No c... Da tua mãe. Tá nada! Chama! Chama! Babilônia, hein? Chama, doutor. É doido, é doido. É só mental do juízo. Tá pelo avesso ou é marmota? É que eu mastigar o Lapa? O que é, bestado? Você é uma donzela. A minha larinha. Se pegar. Bora aí. Alô. Ô, pai, tudo bom? Tudo bem. Como é que tá as coisas? Tudo bom. O Arnaldo tá falando, né? É. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Sabe quem tá falando? Não, não sei, não. Não tô reconhecendo a voz, não. Tem certeza? Tem certeza. Sabe quem é, não? Não. É Mário, homem. Mário? Sim. O que que cê manda? Eu sou irmão de Dedé. Qual Dedé? Aquele que beijou tua mulher. Ah, é aquele semiguinho. O c... C... Sua mãe, né? Respeito, viu? Ah, respeito não, cabaça-vergonha. O que que cê quer que eu ligando pra aqui? Aí, peraí. Algum dia eu liguei pra você? Ligou. Hein? Algum dia eu liguei pra você? Mas ligou pra Mário? Liguei pra p... Pariu. Ó, tá vendo? Ó, você... Deixa... Ó, cê só ligue pra aqui, pra casa, pra minha casa, porque não tem vergonha. Se algum dia eu ligar pra você, me incomodar com sua vida, aí Antônio cê se incomode com a minha. Ah, não. Viva a minha custa, não viva a custa, não viva a custa de fala da p... Nenhum. Fale baixo. Fica uma época nenhum, viu? E cadê Mário? Que vergonha! Vinha dizer pessoal mesmo, cabaça-vergonha. Fale baixo. Vem aqui em minha casa, vem dizer a mim mesmo. Eu sou irmão de Timelo. Eu vou ligar agora pra Nila. Nila? Eu vou ligar que ela se inscreveu pra doar cabelo pra polido. Ela? Nila. 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 Ela é conhecida como preguinho. Ela pega? Será, hein? Será, hein? É, ela é. Chama. Chama, homem, 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 homem. Olha, eu, eu. Alô. Alô, quem fala? Eu gostaria de falar com quem? É com Nila. É ela? É. Nila, a gente aqui da onde? Com cabelo e tudo. E a gente tá retornando porque você se inscreveu pra ser doadora de cabelo pros políticos. A gente tá retornando pra você. Quem foi que fez isso aí? Foi você. Que a gente liga pra saber se o cabelo vai aproveitar, né? Porque é pra políticos mais necessitados. Aí cês tão cuidando bem dos cabelos, dos fios, tem ponta dupla. Pois, meu filho, isso aí é um engano, viu? Pois? Cê me desculpe, mas isso aí é engano. Os cabelos daqui nós estamos ficando sem cabelo, rapa. Pois você, Nila, tá aqui na lista de doadores. A gente tá com seus dados completos e agora é complicado pra desistir porque já tem dois suplentes de vereador pra receber esse cabelo. Sim, pois, é, pois, isso aí é um engano. A minha mãe tem o cabelo bem curtinho. Ah, mas ela deu um pouquinho aí, você doa mais, sua irmã doa mais um pedaço, aí junta todo mundo, entendeu? Não, ninguém tem cabelo aqui pra tá doando, o nosso cabelo já tá caindo e você me desculpe porque eu tenho que fazer. Mas, Nila, cadê teu coração? Como é que tu nega cabelo? Uma pessoa que tá precisando, necessitando de um pouco de auxílio seu, pensa um pouco no próximo, Nila. Meu filho, você não tem o que fazer, não. Cê quer que eu arranque os cabelos de quem? Do c**** pra mandar invocar você, é? Não, que isso, Nila. Mas, cê come, é porque é triste ver um suplente de vereador que não pode assumir por falta de cabelo, né? Meu amigo, meu amigo, eu tenho o que fazer, você tá me atrapalhando. Cê lhe explicou. Não, eu não quero saber. Eu não, ninguém fez nada aqui pra doar nada, portanto, você procura outra pessoa. Mas, Nila, dê pelo menos alguma coisa, nem que seja uma parte da franja. Meu amigo, só se eu arrancar o rabo do cachorro pra mandar pra você, que a única pessoa que tem nem muito cabelo aqui é o cachorro, você vai querer? Não vai. Mas, Nila, se tu não tinha cabelo pra doar, pra que tu foi se inscrever? Meu filho, quem fez isso aí é porque não tem o que fazer. E se você não tem o que fazer, você procure ou vá perturbar outra pessoa e faça-me um favor de não tá ligando pra cá pra encher o saco, não. Ai, Nila, eu tô com seus dados aqui na minha mão com o nome completo, CPF, até certidão de nascimento. Meu filho, eu não vou. Meu amigo, me diga uma coisa. Tem alguma coisa aí assinada? Tem sim, tem até na sua ficha de doadora de cabelo escrito aqui, preguinho. Não é você, né? Preguinho é a p*** que me pariu. Preguinho? Eita, bicha bruta, minha respeita, respeita o meu filho, nojenta, trevida, estressada. Essa preguinho não tem alta estabilidade norte-americana e nem curte, marcial. Carniça no rabo do cachorro é cabeludo? É, o cabelo... Tem uns cotó, tem muscula. É oleoso? Ele tem aquele cabelo tipo jamaicano. Diga, seu desocupado. Onde é que tá os teus cabelos, hein, preguinho? Tá no seu r*****, seu filho r*****. Se você não tem o que fazer, você para de tá ligando pra casa dos outros. Se você não tem o que fazer... Vale o braço. Serra pra p***. Que pariu? Eu falo da altura que eu quiser que eu tô na minha casa. Quem tá incomodando é você. Você me respeite, viu? Por que que eu vou me respeitar? Quem é você? Ei, mas tu é madinha da cabeçona igual um pradinho, né? Vá, p***. Que pariu? E você para de encher o saco de tá ligando pra minha casa, seu idiota. Quem tá ligando pra minha vó? Você não liga mais pra mim. Eu ligo pra você? Você é louco. Você é louco, você é um psicopata. É das minhas patas, né? Você é um psicopata. Pradinho? Viu, seu idiota? E você para de tá ligando pra casa? Porque eu não vou mandar rastrear o nome do seu telefone e vou saber quem é você, seu imbecil. Ei, tu parece um preguinho mesmo. Se você não tem o que fazer, você procura uma trouxa de roupa pra você lavar que tem muito mais futuro. Preguinho? Vá, p***. Que pariu. E você para de encher o saco de tá ligando pra minha casa. Cadê o preguinho? Tá no seu r***, filho de r***. Tu quer o martelo pra te bater, preguinho? Preguinho é a p*** que me pariu. Preguinho? Essa preguinho não é uma mulher confidencial. É, mas que é tão bonito esse nome, psicopata, né? O meu nome de seu menino é Alberto, psicopata. É horrível, filho. É horrível. Agora tem esse... Homem, homem, homem. Olha. Alô? Tu tem ferro já? Dei, Preguinho. Vá... Que pariu, seu filho de ra... Preguinho, manda uma foto tua dentro de uma caixa de ferramenta. Seu filho de ra... Fela da... Preguinho. Vai procurar, macho. Uma trouxa de coisa é um jumento bem grande pra te... Vai. Deixa eu bater na sua cabeça, Preguinho. Vá... Que pariu. Tu é maguinho, mas com a cabeçona, viu, Preguinho? Ó lá, pá! Vixe, com a pegada de ar! Vixe, não ralou demais o pessoal do rapadura bait, homem. Begalando no mundo todo vão te levar na garupa ou então no canote, viu? Ah, Patrícia Goi, seu filho Luan, homem que tem... Estabilidade norte-americana. Ah... Também Manuzinho, cê gostou de Manuzinho? A Príncipe. A Príncipe. E também Gustavo Boyz, o famoso Pioio. Exatamente. Aquele cachorro que ele deu a Juruna, o que é aquele cachorro? Aquele é um Gobille. Ei, acabou por aqui, continuou no sete. Que é um legal, o Hollywood Field então é um K, é um B, é um Osso. Caboce! Caboce! Então! Jato tá na hora, a munção vai embora. Jato tá na hora, a munção vai embora. Brigadinha, tu não sou. Tamanho na grande, botanho pra descer. Exatamente, doutor. Chama, vou ver se pega a mamãe Aldenisa. Vou dizer que ela só vai usar roupa de homem a partir de agora. Aí é! Se ela pega, acho que a mamãe dela é caminhoneira. Alô? Alô, tudo bem? Tudo. É Dona Aldenisa que tá falando? É. Dona Aldenisa, como a senhora vai ter que usar a sua roupa de homem daqui pra frente? Como é que vai ser agora, hein? É. Por que a sua roupa de homem? É porque a gente trabalha com moda masculina. A senhora não procurou a gente pra oferecer pra senhora umas bermudas, umas chumas, umas camisetas? Eu não. Eu não. Hã? Não, não. Eu não faço esse estróito besta, não. Pra mim é besteira. Não, mas eu dar pra cá, tirar de roupa pra homem. E quem inventou isso aí? Quem falou isso aí? Quem falou isso aí? Eu quero saber porque eu não posso ficar na minha casa e receber desses... Aliás, não é reclamação e nem nada. Mas se eu telefonemos assim, a norma, se eu faço esse alterito e sempre procurar, procurar, eu sou mulher, mulher com M maiúsculo e tenho roupa, vestido, mais vestido do que calça comprida. Hã? Mas tem dos dois. Eu sei. Mas é calça de mulher, é calça de mulher, é calça de mulher, é calça de mulher, é calça de mulher e tenho vestido de mulher. Mas me diga uma coisa, a senhora como caminhoneira vai usar cueca pra dirigir? Homem vai te lançar pra lá. Caminhoneira? Calça de mulher, calça de mulher, é calça de mulher, calça de mulher. Ôn? Ohn? Homem! 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 Alô! Opa! Quem tá falando? Queria falar com quem? Ei, é umas cuecas e roupa masculina que alguém já pediu. Ah, é bem você que é viado. Eu respeito, viu? Respeita pois do mesmo jeito. Você é um viadinho. Eu sou homem, viu? Homem, não. É viado. Não sou homem. Agora vocês que ficam usando roupa de homem. Assim como você tá dizendo que nós somos sapatão, você é um viado mais sem vergonha. Eu não disse isso, não. Diz que tal Denise é caminhoneira. Ah, pois você é um viadinho da vagabundo. Tchau. Tchau? Tchau... Tchau! Ih... Ninhelie olha, aham. Tchau! E mãe vagabundo. Tchau! Tchau! Tchau. O meu filho não é viado não, Tadinho. Alô? Alô não, você tem que buzinar, que não é da casa de caminhoneira. Ê, quer... Ai, tá coçado? Eu não tenho p**** pra c**** de viado não, menino. Sou mulher. E caminhoneira? Vai dar o c**** pra outro sacando. O caminhoneira vai escrita. O que é isso? É mal, hein? Ô, 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 o que é aqui? Exatamente, doutor. Chama na grande, botar pra descer. O senhor sabe. Lá, lá, lá. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Oi. Opa. Ei. Opa, seu Jário, como é que tá? Tudo bom, o que é? Seu Jário, aqui é WN. A gente somos da Segurança Nacional. E a gente tá aqui ligando para as pessoas para trazer uma outra alternativa de segurança pra sociedade, porque hoje em dia é morte, é assalto, é sequestro. E assim, sabe a opinião do senhor? O que é que o senhor tá achando da violência, hein? Rapaz, eu não sei como é que... Não sei como é que o povo... As autoridades não tomam conta dessa violência. Tá grande, não tá grande? Coisa horrível. O senhor acha o quê, hein, seu Jário, disso tudinho? Acho que deveria acabar com essa violência, não? Eu não sei, será, hein? Eu acho que é demais, não é? É uma coisa horrível. Mas o senhor é com uma pessoa balizada, o senhor acha... O que é que tá causando normalmente com essa violência? Senão as autoridades maiores não tomam conta, não acaba, não. Mas o que tem que fazer pra acabar com a violência? É, acabar com droga, tudo no mundo, rapaz. Oi? Acabar com a droga, com tudo no mundo, que a violência gera da droga de tudo no mundo, a bebida, tudo no mundo. Pronto, pois vamos agora pro assunto violência. O senhor cria cachorro em casa? Deus, não. A coisa que eu tenho mais razão é de cachorro e arma de fogo na minha casa. Mas cachorro o senhor não cria por quê? Porque eu não gosto de cachorro. Cachorro e arma de fogo eu não quero na minha casa nem de ouro. Olha, porque é o seguinte, o Ministério da Cidade tá criando o projeto Nossa Flora Nossa Vida. E a gente tá dando para as pessoas inteiramente de grátis. A gente está dando leões, que é para poder sustentar a segurança do cidadão. O senhor gostaria de receber na sua casa um leão? Nossa senhora me livre, não quero nem ver. Oi? Não quero nem ver leão aqui. Mas o senhor não queria não, mas o leão é adestrado. Eu quero lavar, quero lavar cachorro nem leão aqui. Mas ele, seu Jário, é um leão de circo. Aquele leão já aposentado, ele é domado, é doméstico. É só para o senhor ficar alimentando ele com gato. Alô? Quem é que tá falando? Opa, minha senhora, é porque eu tava falando aí com o seu Jário sobre a violência. A gente aqui da Segurança Nacional, deixa eu falar com ele aí. Porque geralmente, hoje em dia a gente vive tão insegura, que tudo onde ele mora desce todo e no telefone. Para a gente saber quem era, aí eu já tava preocupada. Mas olha, exatamente o projeto que eu tava dizendo a ele, a gente aqui do Ministério, é porque a violência tá muito grande. E a gente está com o projeto Minha Flora Minha Vida, onde a gente está domesticando e tá oferecendo para o cidadão totalmente de graça, um leão, pra ele botar em casa e se proteger. E seu Jário, eu tava conversando com ele pra isso. Ele disse que queria? Não, eu fico em dúvida, né? Que o leão e a onça, a pintada da Amazônia. Não, pois, então eu vou passar pra ele, porque eu não tenho resposta pra dar, não. Oi, mas pelo que eu tô sentindo aí, nenhum ladrão entra pra salta aí, porque a senhora que tem um bafo de onça, que é um medonho, viu? Vá tomar no c... seu viado, rapido. Ó, o leão tá aqui, ele pode até morrer com um bafo desse, viu? Eu pego o leão e mando o c... do c... de tua mãe. O leão tá doidinho com o teu bafo de onça. O teu viado serve é igual, hein? Vagabundo! Eu respeito a criança gritando aí. Vagabundo! Tu tá ligando e é com menos crédito da telemata, né, vagabundo? Eu sou da segurança, viu? Vagabundo, segurança do c... de tua mãe. Eu sou da segurança! Segurança do carro do c... É por isso que tem violência que é grande, tá vendo? Viag! 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 O Brasil é só moção! Que pau vem pra você! Brigadinha! Tu não são! Ô, 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 ô! Vamos te pegar! Exatamente! Chama! 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 Babilônia, hein! Chama! Eu vou dar pra Divanda, irmão de Júlia! Eita! Ela é irmão de Júlia? Como é que tá conhecido? É Divanda! Eu vou dar partido agora pra jogar lixo na frente da casa dela. O apelido dela é caçamba! Será, hein? Alô! Alô! É Júlia aí que tá falando? A irmã! Ah, Divanda! É com você mesmo que eu quero falar sobre o lixo! Você já tá sabendo? O lixo? Sim! Porque a gente vai botar o lixo aí na frente, né? Lixo o quê? Lixo aí na frente! Botar o lixo na frente? É porque orientaram a gente pegar o lixo da cidade todinho e botar aí na frente, na calçada! Não! Na minha casa mesmo, não! Não, mas na calçada, né? Na calça, não! Não! Negativo! Aí eu sou carroceiro e tá na caçinha do nada aqui, eu quero logo jogar esse lixo aí! Não! Não! Negativo! Porque aqui ninguém tá... Aí na minha casa aqui não tem utilização de negócio de botar lixo, não, viu? É porque ao invés de deixar o lixo por todo canto espalhado, disseram que vocês trabalham com reciclagem, vai mandar deixar aí! Eu não trabalho com essa reciclagem, não! Disseram que você ia construir até o primeiro andar, só de latinha! Não! Negativo! Mas tudo reciclagem, entendeu? Eu mesmo não tava com reciclagem, não! Ah, meu! Me esquecendo! Você trabalha com caçamba, né? É! 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 Escorro de todo jeito! Como é que ela já olhe, menino? É! 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 Onde é que eu boto lixo, hein, caçamba? No seu c... Boto no seu c... Que cara da c... Que cara da c... Caçamba! Sem vergonho! Caçambinha! La... 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 Fazer uma caca do c... Que cara da c... Que cara da c... Cabe muito lixo, caçamba? Eu vou andar perto de você, viu? Vou procurar quem é! Caçamba! Hehehe... Não vai achar não! E... Loira, menino! Exatamente! Caçamba pegou antes, verdade! Caçamba pegou antes, verdade! não tem instabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. É incomodo, não? Om, om. Om, 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 om. Alô? Alô, você é responsável aí pelo lixo, é? Eu sei disso, não. E cadê caçamba, hein? Tá vendo o c**** da sua mãe, seu baitula. Eu vou jogar o lixo todo e aí na caçamba, viu? Vai dar o seu c**** lá. Você quer dar o c****? Você vai dar no outro canto, seu f**** da p****. Eu quero dar lixo pra sua caçamba. Vá pra p****. Que pariu, seu c**** sem vergonha. Vagabundo. Caçamba. Vá se ocupar em outra coisa, f**** da p****. Boca caçamba. Vai dar o seu c****. Você é sua mãe e sua família sem vergonha, cachorro. Ei caçamba, tá uma caquinha de churume. Vá pra p****. Que pariu, seu f**** da p****. Que pariu, seu caçamba. Calma caçamba. Ô mulher não, meu amigo. Tá muito agitada. PICADINHA, TUM NÃO SÃO. PICADINHA, TUM NÃO SÃO. Tô mole da grande, chama. 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 Vamos ver se pega? Bora aí. Ó rápido aí, né? Dizendo pra falar que o Doutor Bezerra, Doutor Bezerra. É do escritório que ele é uma derrubada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Alô? Alô, é Dona Inês? Com certeza. Dona Inês, é a ligação de Bezerra pra senhora. Quem? De Bezerra. Quem é esse Bezerra? É aqui do escritório. A senhora poderia falar? Hum, passa aí pra mim o que é. Continua na linha, por favor, até o Bezerra atender. Tá certo. A gente vai passar pro Romário dele, é porque o Bezerra esta hora deve estar muito ocupado. Você falou com ele? Não. Não passou nem pro Romário do Bezerra. Tô falando aqui com a pessoa. Ele tá dizendo que vai passar de ser pra quem? Não sei quem é a pessoa certa que tá falando comigo. A Bezerra, até do escritório eu acho que ele tá ocupado. Hum. É só um pouquinho. Dona Inês? Hum. Doutor Bezerra, ele tá na linha. Pode falar. Tá. Hum. Oi? Hum. Alô? Hum. Hum. E o c**** da mãe? Eu fiz uma égua. Hum. Ô, doutor Bezerra, tá com fome, ele quer mamar. É, o raio mamar do c**** do pai dele, esse filho de uma égua que tá frescando aí. Não, Dona Inês, eu tava brincando, mas agora é sério. Mas se o filho de uma égua falar logo se ela dá p**** que tá aí frescando. É porque o doutor Bezerra tá com a minha capinha, a senhora pode dar. É, com a p**** da mãe dele. Não, Dona Inês, é sério mesmo. Ele tá querendo falar com a senhora. Quer falar com quem, seu baitola? Seu viado, véi. Desde frescura pra cá, seu baitola, véi. Dona Inês, dá atenção a ele. Cê acha que essa mulher de frescura com o baitola que eu nem sei quem é? Cê sabe quem é bezerra, né? Ele tá aqui, faz com ele. Apaga esse bezerra sem fim da b**** da sua mãe. Tem como tirar o chifre? Fela da b****. Ela manda guardar o bezerra na senhora. Mamãe, eu vou lhe dar pra Dona Elzeny. Dona Elzeny. Ela pegou aqui os dados dela. Oi, oi, oi. Dizer que ela tá com a criação clandestina de barata. Oh, não. Horrível, barata. Se é pra vender, ela não pode, né? Ela é conhecida como vinagrete. Ninjajé? Descredo. Oi, oi, oi. Vinagrete. Vamos lá. A ninjajé. Alô. Opa, tudo bom? Tudo. É Dona Elzeny que tá falando? É. Dona Elzeny, a gente é terceirizada aqui da Vigilância Sanitária. E a gente assim recebeu algumas informações que a senhora tem aí. Uma criação clandestina de barata. As balas? Bala é o que chama barata. A senhora cria barata, não? Se eu crio barata? Oh. Não. É porque chegou a denúncia aqui, Dona Elzeny, que a senhora tava criando barata clandestina. Não. Aqui mesmo não crio barata, não, que eu vou pedir se isso. Só quantas que a senhora cria aí? Cria quantas o quê, Mino? Mas só é criafim de reprodução, de consumo, é só casal, como é? Não, aqui não tem barata. Foi no relatório disso aqui que tem um criatório na casa da senhora. Felizmente aqui não. Ah. Quem disse isso mentiu. Mas foi uma denúncia, Dona Elzeny. Você... Você tá... É... Você... Deram foi denúncia errada. Oh. Tô achando que a senhora é muito apegado a essas baratas e não quer que a gente vá ir recolher as suas insetas. Ah. Você tá... É doido você. Eu vou... Eu vou desligar porque isso não é verdade. Oh. Tá bom. Dona Elzeny, quem não der, não tem. Mas a senhora quer que eu vá ir? Não. Se você quiser ir, pode vir. Aqui mesmo não tem barata, não. Olha, pois disseram que dentro da sua caixa tanto tinha barata quanto tem vinagrete. Tem... Tem... Dentro do miolo da sua p****. Vinagrete? É... É uma fruta, é, mamãe. Com vinagrete. Cara, é um pão pra ter miolo, hein? Vinagrete é um vinagre com gret. É o nome de vinagrete. O porro bruto. Pegou? Exatamente, doutor. Tá tomando de novo. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Alô? As baratas são pro vinagrete, tá aí? Tá dentro do p**** da sua mãe, dentro do miolo da sua p****. Vou falar da p****. Vinagrete? Vem agora tá na tua p**** de miolo? Vem ali-olha. Vem ali, ô né? Ô, pô. Ô, bruto! Gê,... Ô, pô, ô, bruto! Pô, pô! Pô! Mamãe, é melhor não ligar por conta da esclambação. Pode ter um problema no coração, pressão subindo do seu filho. Seu filho já é velhinho, pode subir, é pressão. Eu sou mais novo. Olha, vai ser dentro da coisa. Exatamente, doutor. Alô? Doutor Tuximeno. O quê? É Doutor de Luz. O quê? Ei, tá devendo a greta. Tá onde, hein? Tá dentro do teu r$%&% da sua mãe, daquela régua. Que baitola. Que isso? Que baitola. Eu sou um homem de respeito, viu? Nós também aqui é de respeito. Agora seja. O quê que você tá pensando que é? Eu não sei se eu digo. O quê que você tá pensando que é? Que a gente aqui é a pagode? É, todo pagode tem vinagrete. Ninguém vai tirar aqui, ninguém é a pagode, não. Você não grita o meu, não, viu? E você também não grita, não. Ela tem a cara de Arlindo Cruz, viu? O quê que você tá pensando? Me respeite. Me respeite a vergonha na sua cara. Seu bicho sem vergonha. Vou perguntar pela última vez, cadê o vinagrete? Tá na a** da mãe! Mulher deixa de estranha. Ela afirmou com convicção tão grande que a gente vai dar uma olhada aí. É, mãe, é doido, não, não. Oh, porra, bruto. A riraria. Peixinha pegada de ó. Nem ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Gente, por aqui, é um C-, é um B-, é um Oszzi? Capozzi! Verde. Interro. Vinhagrete. Vitadoo. Vitadoo. Rviceva. Lenocado de discover. Minói, Vinhagrete. Vai! 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 Vai embora! Vai! 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 Vai, 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 vai embora Já tá na hora, a opção vai embora Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai embora